ae o gorila agora o sif olha a cara dele o bicho é brabo galera hehehe gorilão salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de sland island saver sland é como se escreve né chegamos finalmente no bioma dos macacos certo a gente já vai entrar aqui para começar a destravar eles e é isso aí galera já atrapalhou minha intro meu ô jacaré atrapalhou minha intro meu bom galera deixa aí ó esse vídeo aqui eu tô gravando junto com o outro tá então eu não li a sugestão de vocês mas eu já anotei já tá quando esse vídeo quando o primeiro vídeo saiu eu peguei todas as sugestão de vocês já tirei print já anotei e agora pode deixar esse aqui também sugestão de boné de chapéuzinho e de bichinho que vocês querem e aí o próximo vídeo depois desse eu vou colocar o nome e o chapéu de todo mundo certo e aí a gente vai tentar fazer uns extras também pegar as coisas secretas e para o mapa do dinossauros beleza é isso aí galera assistir o vídeo até o final e bora jogar bom vamos lá graça sem demora a voz tá falhando velho nossa o house tá com a voz falhando mano tá maluco deixa eu já limpar aqui essa máquina que é a principal essa máquina que é a principal a máquina larápia tomou o que que tem aí dentro aí nossa tá pronto vamos lá vamos começar a limpar as coisas aqui né pegar essas garrafas aqui rapaz joga essas garrafas no lixo rapaz galera não seja desses tá não faça isso não seja esse tipo de gente que que joga a garrafa que joga a garrafa por aí tá galera não faça isso deu exemplo certo com vocês para deixar o meio ambiente limpinho só completar aqui o restinho pronto e aí eu acho que já limpou tudo já beleza a gente tem que pedir a semente amarela e a vermelha e amarela vamos lá falar com o ping a gente pedir duas dessa e duas dessas não essa aqui não acho que nessa daqui não o caraca se não for a gente devolve para ele vende para ele lá na barraquinha dele lá se não for e beleza vai vir aí o negócio vamos clicar aqui mas vamos deixar aí que a gente precisa envasiar né árvore de gorilama e árvore de castanha de macaco isso aqui é se a gorilama tá errada ó galera não sei como é que que pega essa aqui essa semente não cara não tem na loja do pig não então o que que a gente vai fazer ó vou caçar daqui para nascer e ali tá escrito que a gente tem que fazer uma troca com o kiwi o kiwi é o papagaio vamos ver o que ele quer o que que será que ele quer hein o que que você quer troca você quer sementes de gorilama algumas coisas de que preciso talvez possamos negociar ele quer uma coxa um broto de bambu uma fruta estelar tá bom opa quem que chega aí o macaco olha ele aí esse é o chipanzé fala chipanga vamos lá vamos pegar o que que ele quer ele quer cultivar planta falta mais cinco né ele quer ele quer uma dessa aqui ó ele quer uma dessa aqui vamos pegar uma dessa aqui também e ainda ele quer o bambu o bambu tá bem aqui ó ó o bambu tá bem aqui ó então tá bom aqui tem seis de vinte desses ovos caramba pronto pronto me dê me dê a semente aí seu papagaio lazareta aí e agora a gente coloca ali pronto muito bom yes tem que fazer mais ele deu contas ele deu só uma ele deu duas deu duas deu duas deu duas tá bom tá bom pronto agora a gente vai chamar o macacão hehehehe olha que árvore bonita véi ui uma bananeira rave que bananeira bonita do caramba aí sim hein árvore linda cara olha nossa eu gosto de jogo de fazenda galera jogo de plantar e colher eu adoro tá ligado esses jogos assim que a gente planta essas plantas bonita eu gosto muito se vocês quiserem eu até posso trazer também uma série de Stardew Valley aqui galera digam aí nos comentários se vocês querem série de Stardew Valley se vocês quiserem a gente traz bem legal eu gosto muito de de jogo de fazenda de plantação opa belezinha tá tem lugares a gente precisa desse macaco aqui pra poder subir cara precisa de qualquer jeito dele o que é que é pra fazer ó o cara gordão aqui ó bora ae o gorila agora sim olha a cara dele o bicho é brabo galera hehehehe gorilão ó esse macaco é feio hein véi nossa que diabo de macaco feio do caramba hehehe ah deixa eu pegar esse aqui ó esse aqui tá sujando tem que ir na praia agora que eu vi tem não tem só onde tem olha 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 hehehehe olha isso eita o que que foi ai tomei um pedala rapaz ah não você realmente assustou o gorila ele te atacou não fique perto dele oh meu deus gorila seja meu amigo gorila qual que é o seu problema mano o gorila tá bravo galera cara falta nem para a área aqui aqui ó limpei aqui tem mais um de foto 97 ali ó pronto só vai bem com isso só vai fazer amizade com o gorila como que faz amizade com o gorila deixa eu ver como será que faz amizade com o gorila vou dar umas maçãs umas maçãs não umas bananas pra ele véi vamos ver se ele quer deixa eu ver cuidado cuidado come 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 vira meu amigo ae toma haha toma curtiu ae gorilão hehehehe ae que massa olha isso hahaha gorilão massa curtiu o gorilão azul que bonitão véi olha que bonitão cara nossa que gorila bonita do caramba a gente pode montar nele ae hahaha agora a gente pode subir aqui ó vai que fera ui ui cara escalando a montanha fi ta maluco gorilão é como doideira mano olha o que que tem aqui aaa aqui tem um ovo beleza ele pula pula mas ele pula na árvore não na árvore não pulou não ah beleza a gente pode explorar agora todos os lugares que da hora cara que gorilão fera véi ô gorilão tu é massa hein cara gostei demais desse gorilão galera vocês gostaram do gorilão nossa vamos pegar esse cara aqui ó agora a gente pode explorar todos os lugares aí galera tem muito lugar área concluída olha que massa deixa eu jogar isso aqui pra lá pegar mais essas moedas tem que pegar o gorilão e ir em tudo lugar agora pegar todos esses ovos aí ó que aí a gente consegue o 100% do game né ó caraca fui com tudo véi ah sai aqui ah que beleza ah descobri aqui ó descobri no brasil aí ó a gente vai pegar a chave de ouro tem uma chave de ouro aqui pra gente poder liberar outra área certo aonde tá essa chave de ouro lá em cima lá ó nem vi mas já vi como vai lá não sei deixa eu só pegar esse cara aqui porque tem uma passagem secreta aqui ó tem outro ovo ali no próximo vídeo a gente vai colocar o chapéuzinho em todo mundo e vamos pegar esses secretos aí ó essas coisas secretas aqui ó pronto e aqui tem mais um ovo a gente vai pegar esse aqui são 20 no total agora que eu vi são 20 no total são 20 ovos entendi e aí ó a gente vai pra última área né deixa eu ver se é a última área mesmo é falta a última área aqui ó certo essa última área a gente vai liberar com a chave de ouro que tá ali em cima ali ó eu não sei onde que que como que vai ali deve ter algum caminho pra gente chegar até ali deixa eu investigar aqui ó pra chegar pulando aqui pulando ali certo tá então já ganhei olha lá pra trás lá ó vem de lá de trás topo da árvore cacau bora esse jogo aqui é facinho yes pegamos pra onde é que abre isso ah ali não era ali ali mudou não era ah lá onde tá não era as tartarugas que ficavam ali é lá no começo da ilha lá na primeira ilha sei que eu trovo a chave de ouro venha ver o que tem além das minhas portas ah moleque aproveitar que a gente tá aqui em cima já pegar aqueles ovos ali né ah que da hora uh consegui ae consegui mais ovos e uff vamos sair de cima dele a gente é mais rápido andando tá aqui ó ah não a tartaruga é ali ó confundi a tartaruga é ali ali eram os caranguejos eu acho sei lá sei que ó eu vou deixar lá na boca do gol tá a gente vai chegar aqui e vai paralisar aqui ó deixa aí a sugestão de de qual bichinho que vocês querem e a gente vai entrar aqui ó no outro vídeo a gente vai explorar esse lugar aqui ó que parece ser bem grande e bem divertido hein certo e tem um boss ali ó então no último no próximo vídeo a gente faz isso e coloca o nome aí que vocês colocaram o nome não os chapeuzinho nos bichinhos que vocês escolheram tá eu vou escolher sempre priorizando os primeiros comentários tá bom então é isso aí seja o primeirão nos vídeos do house que aí você sempre vai conseguir alguma coisa beleza é isso aí galera espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam gostando da série próximo vídeo a gente vai enfrentar esse boss e depois vamos para a DLC dos dinossauros mano e é isso aí espero que vocês tenham gostado clica no gostei se inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço e valeu valeu Obrigado.